Traz um royal, salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatua me ouvindo Isso é batalha de MC, só rima cabulosa, batalha da aldeia, edição das venenosas Isso é batalha de MC, só rima cabulosa, batalha da aldeia, edição das venenosas É freestyle da campeã, eu me sinto vitoriosa, pois no momento pandêmico eu tô vivo até agora O bagulho é doidão, vejo várias irmãs na dificuldade, mas eu tô aqui na função Pego no mic, passo minha mensagem, pois é, eu vim lá do Jardim Fontales Aonde as preta é correria, aonde estuprador nunca passa E as mano impera na correria, sempre e desde sempre Um nove nove sete, eu tô espalhando a praga Vinte e quatro anos de idade, dando tapa na cara desses babaca É freestyle das campeãs, a feminilidade tá em jogo A coroa tem que tá na nossa cabeça E qualquer topo pras mina é pouco O bagulho é doido, eu falo pra tu, não é só flow e também é conteúdo E eu vou com tudo, meu irmão, porque o bagulho tá na função O bagulho é da Kennil Fontales Chega mesmo, chega aqui quem vai fazer freestyle aqui, vamo ai Chega Cadê as irmã freestyleira pra vir aqui somar com a gente Pelo amor de diá Chega, chega É que cada mina aqui também passou sua dificuldade Mas tá aqui na luta, torna o sonho realidade Parceira, a inspiração que eu tenho em ti é de verdade Vendo você rimar e mostrar essa vontade Eu também quero conseguir e também abstrair Tudo que me dá nervoso ainda de pisar aqui Mas tá tudo bem porque cada passo é importante Hoje eu ainda não tô boa, mas eu tô melhor que antes E sempre é sobre isso a nossa caminhada Cada mina quer uma estrela que vai trazer sua levada Trazer a levada e trazer inspiração Porque a gente chega aqui mostrando qual que é a da união Tipo, agora sem o peso de atacar ou de mostrar É só sentir a venenosa homenagear Que é a função de tudo isso agora É isso, trazer entretenimento, esperança Pra quem tá lá fora assistindo nós e pensando Um dia pode ser eu Cada um com a sua idade Cada um com o seu Deus Com a sua fé, com o seu jeito Cada um com o seu momento É isso mesmo, só agradeço aí Máximo respeito Ei, ei, ah, ah Deixa virar, deixa virar Ei, 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 ei Isso é união, é verdade Sabe que agora é sem caô E os caras vão olhar pra nossa cara E se perguntar como que nós chegou Truta, só que nós vai responder Calma que eu encaixo no beat Calma que eu volto agora No meu verso agora E é sem xilique É que nós vai olhar pra eles Tudo da babaca e da risada Lembrar da época que eles falavam Que tava com a gente e não nos apoiava E é isso mesmo Vamos crescer Sem depender de ninguém Porque é nossa vontade E nosso esforço Por isso que nós vai além Lembro quando minha mãe Não apoiava De eu ir pras batalhas E eu ainda vou crescer Vou mostrar pra ela Que no fundo ela tava errada Porque eu dou meu sangue Eu dou meu suor Sabe que agora Eu passo sufoco E mesmo assim Eu quero trombar todas vocês Juntos lá no topo Satisfação, satisfação Uma vez eu trobeia venenosa Disse que tinha medo de rimar Ela falou Minha filha, não tem segredo Você tem que ir sem medo Essa foi a única vez Que eu tive oportunidade E na moral Ela mudou minha mente E minha liberdade É isso Meu mano Eu falo aqui no improvisado Eu tava muito nervosa E sai feliz com o resultado E isso não tem problema Porque o bagulho é evolução Igual eu disse Bem tranquilo O mundo vai pra minha mão Mas é isso que eu falo Então o bagulho é o que é Olha essa edição de mina É certeza que Deus é mulher É isso mesmo meu mano Eu falo agora aqui No proceder Representando as mulheres E também LGBT É isso Aê, aê Se é questão de rima Tá ligado mano Que essa é a prosa Mano a gente tá honrando A gente tem orgulho da venenosa Mano Tá ligado que aqui Mesmo que seja indiferente Eu também tenho certeza Que Lala tá com orgulho da gente Tio Mano Você sabe mano Que no improvisado Mano aqui Muito bem antes O seu nome já foi honrado Venenosa Você sabe mano Que tamo aqui Mas A gente sempre Tá sempre Mandando free E é isso Sempre prezando Evoluir Já que cês rimaram Eu vou chegando Aqui sem teta Eu Represento as mina E também todos Voiceta Um Salve pra quem Tá fazendo Corre a milhão Porque Essa é a real E é por consideração Também E evolução Já vamos chegando Na fita Eles não gostam de nós Porque na real Eles desacreditam Que nós Batalha E faz até rima E faz um álbum Muito maneiro E escuta o álbum As mina Fortalece E fica ligeiro Aliás Fortalece Muito mais Que sua manhã Não só Mente no dia Da visibilidade Trans Aliás Pega a visão Que é pra você Se orientar Segue as pessoas Certa Pra você Não se estranhar E pega a visão Essa é a ideia E eu vou mandar o recado Eu quero na minha conta O mesmo que foi Garcilete condensado Freestyle aquece o coração Também a mente Freestyle aquece Freestyle aquece o coração E também a mente Onde tiver o MC Venenosa tá presente Nas batalhas de rima E também nas rodas de free É disso que eu falo De poder tá aqui E salve dominação Colocou bastante mina Pra rimar Salve dominação Sei que lá também É o meu lugar Aquele solo sagrado Respira hip hop E as mina na ativa Mostra que não tem lock Os lock Pode até chegar E encostar Pode pá Mas sempre sai vazado Porque não aguenta As mina rimar E não é só mina Preste atenção Batalha pra gente Trans Então cola na intenção Se colar é Representa E tenta entender E se fica de esquema É melhor Sei se Ó Eu não vou falar palavrão E também vou terminar E também vou terminar Da hora Batalha das venenosas Batalha da aldeia Vou decolar Isso que é da hora Ver todo mundo na ativa Respirando rima Um hip hop Que ganha aqui Pode acreditar Da hora Minha parceira O seu disco vai lançar Eu já escutei Eu já escutei Amanhã vou escutar Taca lá o string Que é assim Que as bichas Vai ganhar Eeeeee Salve 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 Batalha da aldeia Batalha das venenosas É isso Hip hop Vende Sempre Certo? Pode dar um salve Não? Gente, desculpa, era pra me ter dado o salve na hora que eu tava batalhando Mas enfim Meu Deus Eu tenho dois sons lançados no Youtube Quem puder dar aquela força Pronto, agora foi Como a própria Mamona Brutal disse Mano, quem trampa independente é muito difícil, tá ligado? Pra gente crescer, a gente não depende infelizmente só da gente Mas também de vocês Então quem quiser dar aquela força lá, tá aqui em CMC Tem duas músicas e obrigada, é só isso Vou pular na bala dela, pode? Pode dar um recado aí, quem quer dar recado, aproveita, certo? É, já que rolou o momento do Merchan Laura MC tem um som lançado Chama Tudo Me Parece Tão Relativo Quem puder fortalecer Clipe foi feito em casa na situação de pandemia Mas é isso Quem gostar é nós, quem não gostar é nós também Valeu aí Mano, queria dar um salve Eu ainda não tenho nenhum som no Youtube Mas eu tenho um canal E a ideia do canal foi pra enaltecer principalmente o pessoal da Z.O. E as mulheres Então todas as meninas que tiver um clipe Ou qualquer música aí Pode dar um salve no meu Instagram O Instagram é o BadazMC Dá um salve pra eu fazer o react do vídeo Que vai sair no canal, beleza? Também se inscreve no meu canal O canal é o mesmo user do meu Instagram, beleza? É isso, da hora Dá um salve também Flor, dá um salve Salve, gente Então esse salve especial aí pra todo mundo que curte fumar um, certo? No meu canal do Youtube eu tenho um programa de culinária de maconha Com todas as receitas em freestyle, tá ligado? Então eu vou comendo bagulho Eu vou ficando meio chapada Às vezes a rima não bate Mas é isso Tio, quem curtir procura lá Flor MC no Youtube, certo? Segue nós E é isso É freestyle, é comida e é maconha Tudo junto Aí sim Só coisa boa, né, parça? Você juntou As melhores coisas que o MC gosta Alguns Alguns não gostam Mas eu não posso fazer nada em relação a isso, né? Então é isso Muito obrigado Batalha da Aldeia Muito obrigado Batalha das Venenosas Venenosa presente sempre Tá ligado? É isso Muito obrigado Muito barulho pra Venenosa MC Que ela tá sempre presente com nós Pode Respeitar os mano que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer opinião se paga minhas contas Traz um roi